O que é ruim da nossa vida? Mentira, tô limpando você da minha vida Eu tô limpando, se for a caixa O melhor forra do Brasil Tá vendo aí, cansei de te avisar O mundo gira, palmas bravas faz que o mundo tá Palmas bravas faz que o mundo tá Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo, severo e sujou Mas você ainda sobrevive minha mente Por isso comprei pano de chão e o detergente Pra detergente só você pra sempre Quem me vê dançando assim Mão pra frente, girar, girar Tô limpando você da minha vida Tô limpando Quem me vê dançando assim Mão pra frente, girar, 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 girar Tô limpando você da minha vida Eu tô limpando Você da minha vida É aviões Tá vendo aí, cansei de te avisar O mundo gira, palmas bravas faz que o mundo tá Palmas bravas faz que o mundo tá Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo, severo e sujou Mas você ainda sobrevive minha mente Por isso comprei pano de chão e o pássaro Tetergente Pra detergente só Quem me vê dançando assim Mão pra frente, girar, girar Tô limpando Você da minha vida Tô limpando Você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, girar, girar, girar Tô limpando Você da minha vida Tô limpando Você da minha vida Tô limpando Quem me vê dançando assim Mão pra frente, girar, 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 girar Tô limpando Você da minha vida Eu tô limpando Você Quem me vê dançando assim Mão pra frente, girar, 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 girar Tô limpando Eu tô limpando Você da minha vida Eu tô limpando Você da minha vida Eu tô limpando Você da minha vida Mas a Claudine é o meu diz Mas a Luiz, mas a Luiz Mas o cantinho Xande é lugar de gente feliz Alô, Robertinho, rei do iPhone Segura a baldinha